O escão de Norex, Colim, haja porunga pra aguentar uma ressaca, mesmo com uma dose só. Que goró é esse? Onde é que foi encontrado? Jardim Santa Rosa, periferia da cidade de Jaú, a polícia se viu investigando, tinha denúncia e não deu outra. Bingo! Ponto pra polícia, Rodrigo. Chegou até esse rapaz e aí o que chama atenção, sem querer parafrasear o nosso querido Leandro Marques, o que chama de fato a atenção é a produção em larga escala. 790 litros de uísque falsificados. Tá vendo ali, Rodrigo? Caixa, parece original. Aí a garrafa, parece original. O lacre, parece original. Mas a bebida era uma coisa, inclusive, Rodrigo, com requintes amadores. Cola ali nos lacres, muita poeira, muita sujeira em suspensão no líquido, envasada, evidentemente, em garrafas muito parecidas. E aí a investigação que partiu ali, da Delegacia de Investigações Gerais, apreendeu tudo isso aí e isso iria, viu, Rodrigo? A polícia ainda não divulgou essa informação, mas obviamente que não era pra ele. Ele ia comercializar isso, ia pra alguém e aí seria a causa de dores de cabeça intermináveis pra quem gosta de uísque ali na cidade de Jaú. Ele foi preso em flagrante, aguarda, espera agora pela audiência de custódia e tá sujeito a uma pena que pode chegar a oito anos de prisão por causa do crime contra a saúde pública, Rodrigo. Tem camisinha falsificada, já encontradas, os preservativos foram encontrados já no nosso país. Pasta de dente falsificada, tem escova de dente falsificada, isqueiro, você compra achando que é bique, mas não é. Não, mas acende o pito aqui, cigarro falsificado, roupas falsificadas, dinheiro falsificado, não vai ter o On The Rocks. Eu só compro aquele selo preto. Nossa, no outro dia não tem cibalena que seja capaz de controlar a cefaleia, né? Parece sino badalado, bem, bem, a cabeça estufando. Que arrependimento, eu nunca mais bebo, né? Olha o blue lá.